Música Depois de criarmos um perfil e adicionarmos esse perfil à biblioteca do Artline XP está na hora de criarmos uma sanca que faz uso precisamente desse perfil o perfil tem esta forma que aqui aparece, aqui que ele foi desenhado o que eu vou fazer é atribuí-lo como perfil de sanca para utilizar neste teto que é o teto do corredor dos quartos vamos aqui selecionar o teto falso vamos a esta ferramenta que é as propriedades do teto falso e agora vamos aqui onde diz default unit que são os elementos por defeito para serem utilizados neste teto, portanto lâmpadas simples, alinhamentos e molding que são as sancas do teto aqui o que eu vou fazer vai ser editar esta que aqui está portanto vou selecionar aqui simple border e vou aqui a esta ferramenta do lápis e aqui o que me aparecem são os perfis que estão a ser utilizados para ou as possibilidades que eu tenho neste momento de utilizar como perfis para esta mesma sanca e eu quero adicionar a minha própria portanto o que eu vou fazer é clicar aqui em mais e depois de clicar no mais eu vou escolher da biblioteca de perfis portanto vou aqui a profile my sancas vou selecionar sanca 1 e faço ok portanto ele já estava aqui atribuído já se consegue perceber o efeito desta mesma sanca conforme se pode ver e no final o que eu vou fazer é criar um novo elemento para ser utilizado na biblioteca como? portanto só tenho que vir aqui a esta disquete clicar em save us e vou criar um novo perfil de sanca vou lhe chamar sanca 01 conforme o perfil que lhe dei vou criar na minha própria biblioteca vou aqui a my não tenho aqui nenhuma subcategoria chamada sancas vou criar agora e o produtor vai ser hibercard faço ok portanto ele está gravado e chama-se sanca 01 faço ok e ele aqui não aparece portanto eu vou adicionar faço mais vou a object my sancas e agora sim é que eu vou buscar a sanca 01 e ela passa a figurar aqui como sanca por defeito no entanto eu agora vou ao separador molding que é onde eu vou definir por onde é que vai passar a minha sanca e aparece-me aqui portanto na primeira opção portanto ele está aqui a contornar toda portanto todo o perímetro do meu teto falso eu podia colocar isto de outra maneira poder definir um perfil e ele fazia o percurso desse mesmo perfil poder pôr só uma linha por exemplo e depois ajustar ou de um lado ou do outro acho que não é aqui é aqui portanto por exemplo colocar a sanca só de um dos lados se assim for esse o meu interesse ou no sentido transverso portanto na vertical portanto no meu caso é o automatic profile portanto que faz todo o contorno e depois vamos aqui a pattern e vamos definir qual é o tipo de sanca que queremos utilizar portanto vou desligar aqui o apply default se eu tivesse apply default ele ia buscar os parâmetros todos aqui portanto mas em todo o caso eu vou desligar para poder selecionar e vou aqui então selecionar este sanca 01 e para o aplicar vou clicar aqui neste visto que é o create e ele imediatamente cria-me a sanca cria-me mas temos aqui um problema é que a sanca foi criada portanto ela está a crescer para fora e está invertida em relação àquilo que eu realmente pretendia portanto vamos ter que invertê-la para ela ficar voltada para o lado de dentro como é que eu faço isso? portanto tendo aqui a sanca selecionada vou aqui a modify profile object portanto este lápis que é que está e aqui vamos a profile properties e vamos inverter portanto colocá-lo ao contrário clico aqui em mirror em y faço ok e agora já está virado ao contrário se eu quiser gravar as definições vou aqui ao save faço save novamente ele pergunta-me se eu quero gravar em cima do que já existe eu digo que sim e ao fazer ok agora já me vai aparecer a sanca exatamente com o aspecto que eu pretendo jogo eu aqui está ele e para o aplicar só tenho que fazer ok e ele vai-me então aparecer aqui neste teto falso agora para eu ver como é que ele me está a aparecer lá dentro vou aqui maximizar a planta vamos descer aqui dois pisos ou três não, basta um porque temos aqui um corte em 3D que podemos visualizar portanto vamos selecionar aqui o corte em 3D vamos atualizá-lo através daqui da ferramenta de martelo que aparece aqui do lado direito e ele vai-me recortar o modelo 3D que agora só tenho que vir aqui e modificar o ponto de vista para aqui e agora vamos maximizar a janela 3D vou clicar na janela 3D e selecionar este ícone que é que está e ele passa para aqui e vamos ver o que é que aconteceu então no meu teto falso como podem ver aqui está só um bocadinho teimoso o meu perfil atribuído portanto na sanca deste mesmo teto falso e desta forma conseguimos o objetivo final que era fazer exatamente o que se vê na imagem eu espero que tenham gostado deste tutorial se assim foi não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Arcline XP do SketchUp do ZWK do KD Max e de outros programas que comercializamos na embarcada despeço-me com amizade e aguardo por vocês no próximo vídeo onde vamos ver como é que criamos uma sanca mas uma sanca com luz indireta muito obrigado tchau